Já pensou em fritar sorvete? Não? Então bora fazer tempurada de sorvete. Bora começar pegando o pão e dando uma boa amassadinha nele. Tem que ficar mais ou menos assim. Tudo bem aí? Não. Agora pega o pote de sorvete e tira uma bolona. Bota o pão na palma da sua mão e joga o sorvete em cima. Embulha com o pão, mais pão, ficou assim, enrola no alumínio e leva pro freezer. Até ficar bem duro. Bota no freezer, João. Enquanto isso vamos jogar o cereal no liquidificador e dar uma boa titulada. Despeja isso aí em um bowl. Tem que ficar nessa texturinha aqui, ó. Em uma outra tigela vamos colocar farinha, água e misturar bem até virar uma massa. Vai chegar mais ou menos nessa textura. Tirei do congelador, ó, fica mais ou menos assim, durão. Passa o sorvete na massa, no cereal triturado e depois é só fritar. Dá uma viradinha de vez em quando. Ficou douradinho assim, só cortar o meio, finalizar com calor de chocolate e tá pronto. Agora é só aproveitar.